Planejado para o jogo, não dá para a gente colocar isso ao mérito da sorte. Nós trabalhamos, nós analisamos todo o time do Ipiranga, fizemos um trabalho de análise de três jogos deles e tivemos um equilíbrio tático muito forte no jogo. Sabíamos que nós poderíamos se aproveitar da bola parada, sabíamos que nós tínhamos um contra-ataque rápido, que a gente poderia se aproveitar e tínhamos a certeza de que se nós fôssemos inteligentes no jogo, nós poderíamos ganhar a partida. Claro, o placar foi devido às circunstâncias de eles terem que sair para tentar o empate no primeiro momento, eles tomaram o segundo gol de bola parada e depois no segundo tempo, sim, a gente mantém uma postura um pouco mais defensiva e conseguimos no contra-ataque matar o jogo.